Já estamos de volta e agora vamos mostrar que produtores relatam que estão tendo dificuldades no controle da broca. A praga vem tirando o sono de muitos cafeicultores. Visitamos uma fazenda em Boa Esperança, no sul de Minas, para acompanhar de perto o problema. Beleza não se põe à mesa. Na cafeicultura não é bem por aí. Você compraria uma saca de café assim? Eles são vendidos sim, mas com um preço bem menor. Hoje o pessoal faz muito pela catação do café. As travas, os contratos, geralmente são até 15% de catação. O que significa isso? Você vai pegar uma amostra ali, se daquela amostra, por exemplo, de 100 gramas, se tiver 15 gramas ali de defeitos, você já vai ter um preço um pouco reduzido ou no seu contrato ou na sua venda. É um bom café hoje, a gente fala 5%, até 10% ali ainda vai de catação. E a broca, os grãos brocados estão como defeitos nessa porcentagem. Então ela pode, uma alta infestação de broca pode levar muito a sua catação. 2022 foi um ano bem atípico para o setor no sul de Minas. A florada aconteceu de forma picada e, de acordo com essa engenheira agrônoma, acabou prejudicando no controle da broca, praga que se aloja no grão esquecido do pé ou que fica jogada ao chão. Por isso, a colheita deve ser eficiente. Sim, esse ano foi bem atípico porque, geralmente, a gente tem a nossa florada principal do café ocorrendo ali até meados de outubro, que é o que a gente fala que é essa florada bem grande. Então a gente conta pra fazer o controle da broca 90 dias após essa florada, que geralmente dá um controle ali final de dezembro, meados de janeiro. Esse ano a gente teve áreas que teve florada no meio de julho. Então foi totalmente atípico mesmo. E as floradas principais também ocorreram no começo de setembro. Quando foi outubro, a gente já não tinha mais cafés florindo. Então adiantou muito essa época de ocorrência da broca e ainda ajudou a ela ter alimento mais tempo durante o ano. Muitos produtores decidiram não fazer a varrição por três motivos. A alta no preço do óleo diesel, a desvalorização da saca de café do mercado e as lavouras que sofreram com a seca prolongada e a geada. Bom, a gente teve vários problemas relacionados com a broca esse ano. A gente já falou aí das floradas adiantadas, da varreção que não foi feita por causa do diesel. E esse terceiro problema também foi muito sério, que as lavouras que sofreram geadas e que não foram cortadas, ou seja, que sofreram frio, elas tiveram uma florada muito pequena no ano passado. E alguns produtores decidiram simplesmente não colher esse café. Então além do café que fica no chão por causa da varreção mal feita, a gente ainda teve um café que estava no próprio pé para a broca se alimentar, porque os produtores sindicatos decidiram não colher, porque não valia a pena o pouco de café que estava nesses pés. A praga se espalha muito rapidamente de grão em grão. O produtor andando pela lavoura já começa a enxergar o problema. É uma vigília constante, né? A gente tem que estar atento ao tempo, tudo, andar no meio da lavoura. E na época da broca, que a gente anda no meio da lavoura, procura os grãos, abre os grãozinhos para ver se tem a broca ou não. Tendo, a gente tem feito o tratamento aqui com o biológico, tem dado muitos resultados. Olha, andando pela lavoura é uma forma de você começar a enxergar se tem ou não, mas é muito importante a gente rodar o MIP também, que a gente chama, que é o Manejo Integrado de Pragas e Doenças. Então, você pode coletar 100 frutos no talhão, na lavoura, e aí você faz a contagem da porcentagem de brocas vivas e de brocas mortas que tem ali para você ver o que a gente chama de nível de dano econômico. Geralmente, para a broca, a gente não deixa ela chegar a 5%. Então, se desses 100 frutos você achar 5 brocas vivas no fruto, você já pode começar a entrar com algum tipo de controle. Produtor, a gente deixou a lavoura e agora está chegando nessa sala aqui, onde funciona a multiplicação biológica. Trocando em miúdos, é aqui que os fungos são criados para depois serem levados para a lavoura e combater a broca. Eles ficam aqui por apenas dois dias dentro desses tanques. E olha, o cheiro é bem forte, lembra a cachaça. Desse jeito, não há praga que resista. Hoje, o que a gente vem trabalhando muito é com controle biológico. A bovéria já está no gosto popular dos produtores, você pode entrar várias vezes com ela. E hoje a gente ainda tem utilizado bastante a multiplicação biológica com o farm, que deixa essa bovéria um pouco mais ativada para fazer. Então, tem vários manejos aí que a gente consegue ir trabalhando. E alternando com o químico também, porque esse vai ser um ano de muita pressão, a gente não vai conseguir não fazer o químico. E vamos acompanhar a consultoria da semana no Cuidando do Cafézal. Vamos falar sobre o manejo contra pragas e doenças no cafeiro. Acompanhe. Olá, gente! Para você que está acompanhando o Café com TV, o Cuidando do Cafézal de hoje, vai falar de café. Dessa vez a gente vai falar de café. Por isso, voltamos aqui na fazenda do Castelinho, na região de Coqueral. E já estou ao lado aqui do PC, que toda semana está com a gente. E novamente com o Guilherme, parceiro da Geagro, lá da ICL. Vou pedir licença para você mais uma vez. Ô PC, o produtor está um pouco atrasado com os manejos contra pragas e doenças, justamente por causa do clima. Não, o produtor tem que agora colocar as operações em dia. A gente fala para o produtor o seguinte, orienta ele. Primeiro, manejo de mato, não deixar mato competição. Segunda coisa, fazer as adubações. O uso de verdadeiro via solo, que é o inseticida com fungicida. E agora o olhar para manejo das folhas. A gente teve recentemente alguns eventos com granizo. Então, nesses casos específicos, o produtor tem que ser rápido e objetivo. Então, ele tem que entrar com o cúpico, com o auge a 2 litros por hectare, para fazer essa proteção, cicatrizando essas lesões, tanto folha como ramo. Tem que ser rápido e ser imediato. Juntamente com o fugicida. Assim, a gente tem duas opções. Ou o Priory Top a 400, ou o Miravis Du a 600. Lembrando que o Miravis é uma novidade no mercado e com longo residual. Principalmente para controle de mancha, de foma. Se o produtor não teve esses problemas, ele já pode entrar com a primeira de Priory Extra a 750. Paralelo a isso, o olhar também volta para quê? Dois tipos de ácaros. A gente tem o ácaro vermelho e o ácaro da leprose, que causa muito dano e que é da prematura de frutos. Então, ele pode aproveitar esse momento da foliar para fazer a primeira com o polo a 800 ml. Com 60 dias, ele vai voltar com a segunda aplicação de Priory Extra, né? Mais um nutricional, observando, neste momento agora, a presença de broca. Então, ele tem que fazer monitoramento. Caso tenha uma porcentagem já de broca, ele já começa a fazer adição de vôlei antergo. Lembrando que esse ano a gente teve várias floradas. Então, uma atenção muito especial para a broca. Paralelo a isso também, a observância de bicho mineiro na folha. Se tiver um ataque já acima de 10, 20%, ele já faz a aplicação de curio, né? Até porque o verdadeiro vai demorar 30 dias para subir para a folha, para fazer o manejo. Depois de 60 dias dessa segunda foliar, a gente vai entrar já com Priory Top a 400 ml, mais Alto 100 a 750. Então, o que a gente recomenda para o produtor é monitorar as lavouras, né? Afim de o que? Preservar o chumbim, o bom desenvolvimento e com certeza garantir a colheita para 2023. E Guilherme, algumas respostas precisam ser rápidas, né? Exatamente. Novamente no café, nós temos que entrar aí com a fonte, principalmente de magnésio e nitrogênio e boro, para justamente ajudar na aceleração novamente do crescimento, um estabelecimento de novo da cultura, né? O Energy, o Energy no caso da nutrição, o Concorde no caso da mitigação de estresse, que são os aminoácidos, né? Que vão gerar toda essa questão das proteínas que são necessárias pela planta. No caso nosso, a gente recomenda entrar com o Kellus Cooper, né? Meio quilo por hectare, para justamente, como a gente vai entrar com fundicidas, a gente tem que fazer uma associação de um cobre, né? No caso nosso, um cobre que é latizado, que não vai ajudar, vai ajudar na não perca de eficiência, tanto do cobre quanto do fungicida, né? Então, aí, para a tecnologia que a gente tem agora, é o Tripus Perene, pensando nesse desenvolvimento de fruto. A gente vai entrar com a base hormonal, né? Que é o ascofilodosum, que vai ajudar nesse desenvolvimento de planta, a planta vai conseguir produzir seus hormônios, que são necessários nesse momento, e o Nico Cobalto Polibidênio, que vai auxiliar a planta na diminuição de tileno agora, ajudando a segurar mais folha, mais fruto também, né? Assim, consequentemente, a gente vai conseguir trazer mais frutos lá na colheita, gerando maior produtividade. Se está com dúvida, se tem alguma informação que você queira saber, mais detalhada, é só entrar em contato com os técnicos da Geagro. Valeu, pessoal! Na próxima semana, a gente se encontra! Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E agora o recado é da Casa do Adubo. Olá, produtor rural! Hoje eu gostaria de apresentar para vocês a Casa do Adubo, uma rede de lojas presente em mais de 14 estados brasileiros. São mais de 60 equipes para atender você, aqui na loja ou aí na sua fazenda. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua propriedade rural. A Casa do Adubo tem parcerias com grandes empresas, como Bayer, Sementes Agrosséries, Adama, Timaki Agro, entre outras. Aqui na Casa do Adubo você encontra defensivos, foliares, fertilizantes, sementes, medicamentos veterinários e muito mais. Procure um de nossos representantes ou visite uma de nossas lojas. Venha tomar um cafezinho com a gente e garanta o melhor negócio! Daqui a pouco vamos continuar mostrando as novidades apresentadas na SIC 2022. E eu espero você! Música 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 Música